Fala meu rapaziadinha, começando um novo projeto, igual eu falei né mano, nós trabalha em silêncio, trabalha tranquilão Fala meu rapaziadinha, qual o intuito disso daqui? Isso daqui é tipo um experimento social, que vai ajudar na vida do próximo Então a gente, o pai aqui né, o pai aqui virou coletor, coletor, e vou viver um dia de coletor Aí vou no morador pedir um copinho d'água, tem morador que vai falar não, porque tem aqueles que né, não gosta de ajudar E tem aquele que vai falar sim, tem um biscoito? Ah tem sim, tem não, tá difícil, mas eu tenho um pãozinho de ontem, de ontem, de ontem Ah se eu posso tomar um cafezinho com a senhora? Pode, já era, esse daí que vai ser abençoado, sabe por quê? Quer receber bênção? Tem que abençoar, esse é o papo E aonde eu tô né mano, esqueci de falar, tô aqui na comunidade de Santa Lúcia, entendeu? Caxias, baixada, é o bichão, é nóis É o pacinho, é o pacinho, é o pacinho do reciclático Dá pra saber o quê? Mãe, tudo é respeito Valeu, esqueça tudo Esqueça tudo Que tal, ai, ai E ai meu ladão E ai meu ladão Ei Ei! Opa, lá, coelho! Bom dia, bom dia! Poderia falar com a senhora? A senhora não vai dar um papo de água pra gente, não? A senhora mora aqui em São Paulo, você é muito tempo? Não, não sabe. Muito tempo. E esse rapaz aí da obra aí? De boa, tá fraco no outro morador, tudo bem? Não, não. Ela acha que é muito abuso, eu pedi um pãozinho, tem um pãozinho? Como? Não sei. Um pãozinho, porque o cabrinho só deu pra uma gastéria. Nenhum biscoitinho? Não sei não. Tá com fome não? Tá com fome. É. Aí, comeram um cajázinho, tem um cajázinho? Tem não, que aí já tá até arrumado já. Aí. Um almoço, um almoço. Eu tô fazendo ainda. Tá fazendo ainda? Não quer não? Não quer não? Não quer filhado? A gente tá vendo a situação dos moradores aí. Porque... É. A política vai vir agora montar um... né? Não é? Tem que ajudar. Não tem nenhum biscoitinho aí, não? Eu também tô com isso aí. Pra arrumar uma trocadinha pra dar pra todo mundo, gente. Ah, a senhora também cadendo esse cara? É, tá. Esses dias que eu não tenho ido, mas é fácil também. Esse caso, arrumar o dinheiro do pão. Eu não tenho pensão, tô nova ainda. Amém. A senhora é cristã? Sou. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Se eu falar pra senhora que hoje o Papai do Céu enviou alguém, vai levar a senhora pra fazer compra. A senhora acreditaria ou não? Aham. Acreditaria? Então... A senhora aceita lá fazer uma compra? Ou não? Tem medo? Não, não tô. Não tenho tempo não. A senhora não tem tempo de fazer uma compra? É, não tô com tempo não. Saí não. E a senhora faz uma lista de o que a senhora queria? Faz? Ou não? Não. Não? Faz uma lista? Tá bom, vamos lá. Vamos me apresentar então. A senhora provavelmente não me conhece. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Não. Meu nome é Matheus. Eu moro no Fragoso. Já vou falar do Fragoso. Fragoso? Ok. Fragoso. Que é Magé. Mas eu cresci em Parada Angélica. Que é aqui do lado. Eu sei de Parada Angélica. Então. Pra eu estar aqui. Abaixo de Deus outras pessoas sabem que eu tô aqui. É. E eu tô com um projeto agora. Pra poder... Ajudar as pessoas boas de coração. Essa é a verdade. Ajudar as pessoas boas de coração. É verdade. Então. Tipo assim. A senhora deu água pra gente. A senhora não sabe quem eu sou. Não sei. Mas o papai do céu sabe. Papai do céu sabe. Exato. E eu vejo no olhar da senhora o olhar de desconfiança. Porque a gente que mora na comunidade quando a pessoa começa a fazer muita pergunta. E a gente não tá acostumado a alguém vir fazer uma compra pra gente. É mesmo. Mas... Se a senhora não se sentir confortável. De sair da sua propriedade. A senhora pode fazer uma lista. Esse daí é sobrinho da senhora? É filho da senhora? Ele tem telefone? Tem telefone. E aí. Chega aí mostro. Tudo respeito. E eu vim pra fazer comida. E a senhora tava fazendo papai do céu. Eu falei. Menino vai já falar com ele que eu tô fazendo aqui. Se eles querem almoçar. Aí o Thiago ia ficar tudo vergonha. A minha vida é essa. Tato reciclagem pra... Pra me manter. Pra comprar as coisinhas. E a vida é muito difícil né. Tudo tá caro. Então é... A senhora mora aqui em Santa Lúcia há quanto tempo? Aqui... Dendo do começo da invasão. Aqui a gente... Foi... A invasão. Aí... Aí o Luiz Cabral foi. Deu cada cá um... Um pedacinho de terreno. Aí... Só que o meu terreno não era aqui. Meu terreno era lá... No começo lá. Uhum. Aí eu fui. Desfiz. Aí saí pra outro lugar. Aí agora... Tô aqui desse lado aqui. Mais pra frente. Pra cá lá atrás. Dois. Entendi. É... Vamos lá. Quantos filhos a senhora tem? Cinco. Cinco filhos. Cinco mora com a senhora? Cinco não. Só mora... Só mora... Mora um né. Dois né. Que o outro vai... Vai voltar. Ele falou que vai voltar e tava morando aqui... Isso. Isso. Em Bongaba e voltou. É. Vai voltar. Isso aí vai voltar. Tava lá em Bongaba, mas tava de aluguel. Uhum. E tem os outros dois. Tem um filho. É a senhora do trabalho? Não. Não. Eles trabalham? Eles fazem biscatinho. Eles fazem biscatinho? É. Eles vivem de bico. Entendeu? Eles não trabalham pra ter ensinado não. Até agora não conseguiu. Não conseguiu. E... A senhora se incomoda dele... Da senhora... Mostrar a casa da senhora pra gente ou não? Não. Posso mostrar. Pode ir lá? Pode ir lá pra senhora. A pobreza... A deus é maior não. Nada. A deus tá no barro. Não. Pode entrar lá. Olha.